A gangue tá presente Adivinha, quem chegou do baile? Se fala que ama, eu tô mentindo Menina, eu sou artista Focado e capacitado Em tacar forte nas novas E eu já sofri por amor Mas não sofro mais agora O 212 VIP Zalando o corpo do bar Zalando o corpo do pai Do pai Faz de tripites e na minha cama Joga essa rota na minha direção piranha Sabe que é certo tu voltar com as pé na bomba E no outro dia liga e fala que me ama Faz de tripites e na minha cama Joga essa rota na minha direção piranha Sabe que é certo tu voltar com as pé na bomba Escuta esse cara aí, ó GGH Sheik E essa eu chamo Vem que eu chamo Se fala que amo, eu tô mentindo Menina, eu sou artista Focado e capacitado em tacar forte nas novas E hoje eu já sofri por amor Mas não sofro mais agora O 212 VIP O 212 VIP Pisa lá no corpo do pai Ai 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 Faz strip-teaser na minha cama Joga essa rabeta na minha direção piranha Sabe que é certo tu voltar de pena papa E no outro dia liga e fala que me ah 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 Faz de tripites e na minha cama Joga essa rubita na minha direção piranha Sabe que é só tu voltar com as pernas bomba E no outro dia liga e fala que me ama A CIDADE NO BRASIL